O fato de você estar olhando para a pessoa e a pessoa estar interagindo com você, olho no olho, isso traz um grau de confiança muito grande. O contato visual proporciona uma tranquilidade maior também. A cultura de cada vez mais introduzir o vídeo dentro do modelo de negócio vai fazer com que tenha um potencial para as instituições financeiras de aproximar ainda mais os bancos junto aos seus clientes. A gente vê que o vídeo muda a interação, a qualidade de interação entre as pessoas, utilizando a tecnologia, mas não perdendo o contato olho no olho e a interação que é tão importante para a cultura do Bradesco, dos seus clientes e também quando você está discutindo um portfólio ou uma compra de um produto financeiro. O especialista que está do outro lado com o cliente, ele não só conversa de forma muito humanizada, ele também demonstra para o cliente através de dados, através de gráficos, através de informações extremamente personalizadas, conjuntamente com a sua imagem, explicando e orientando o cliente em como fazer o melhor investimento e com isso ouvindo melhor as suas necessidades. O futuro está nesta relação, assim como o futuro pode estar na palma da mão do cliente. Tanto o especialista remoto pode estar em qualquer lugar, como no futuro o cliente pode estar em qualquer lugar. Estou muito feliz em poder celebrar a parceria com o Bradesco. Mais uma vez, um banco extremamente inovador, que procura usar a tecnologia para transformar o seu negócio e transformar a vida dos seus clientes. Música 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 Música